G, 3, X, Amigão, Marigão, 9 Comecei a jogar low, parece que minha inteligência diminuiu pro xadrez, né, velho? E lá vamos nós! Vem, olha aqui Chube Oh, Jayce, parabéns aí por ser um animal Ai, mais um mês, TMJ, PIB TMJ, caralho O Lucian não virou nele comigo, mano Eu sou ladrão, rapaz Foda-lhe, pai Farm to win Farma, então aí, seu filho da pincérebro, caralho Olha, tinha tanta certeza, tanta convicção de que a Morgana tava na jam, amor Amor, bem na dor Porque você é bom Porque eu nasci pra ser bom, né, mano Deus falou Vai ser bom Falei, vou Ele falou Botou pimenta no mundo Ele perguntou, eu lembro Aí eu falei, vou Aí ele falou Então vai ser feliz Mas joga de chaco Porque eu sou ruim Porque eu trolo, né Mano Isso é raielo, né A gente tá full AD Porque só tem um cara de tab lá Podem me falar Servidor brasileiro Sankis Mano, nós tá, tipo, literalmente full AD Mas joga de chaco Perder 5 seguidas é normal Ou muito provavelmente tá trolando Cara, esse Prime aí E não tem o ícone de troll Já tá trolando Perder 5 seguidas E ainda não dá sub Tá trolando E perder 5 segundos Já é troll pra caralho Então, mano Vamos começar Pelo primeiro passo Nossa, gente Nossa, que teleporte Pra formar 4 Minions Não sei o que foi pior O TP ou o Flash Digita pro boludo, não Não vai dar Eita, é boludo Fudeu, mano Vai tiltar Ficou louco Eu ainda me abandonou O que eu faço? Primeiramente, dá um sub Segundamente Seja bem-vindo Aí eu ainda comecei a namorar Isso aí, rapaziada Pucca Live Muito Twitch Fica lá no Twitter Ainda bem que vocês tem eu, né E olha esse bíceps Caralho, mano Tá crescendo E esse bíceps aqui não é uma fraude É natural Tem gente aí que toma o quê? Uns agrotóxicos Agrotóxicos não Uns adubos Toma uns adubos, né Ilegal E vem falando que A estufa é uma fraude Gente, tiltado no alvo Ah, nem tô vendo Primeira vez que eu entro na live do Pimp Tá positivo Então eu saí rápido pra não zicar Eu entrei na live do Pimp Menta E ele falou pra eu sair Tô afim de me matar, não Me matei, véi Trolei pra quê, né Sei lá porque eu trolei Eu acho que ele não dá GG, não Ô corno, me ajuda aqui, seu corno Puta que pariu, Luciano Tá, vai tomar no cu Opa, dale boludito Estou aí a caminho Mano, sério Vamos o Baron, velho Para de trollar Para, para, para Para, para, para Vai Baron, por favor O cara fica trolando, mano Chatão, mano O game tava ganho Os caras ficam brincando Aí perde, tilta GG O PV Pimp Menta O que você acha que tá no CBLOL Vem do Revolta e Raismat, né Ó, tela, tela, tela Isso, foco o nexo Isso, foco o nexo E perdemos Ganhou Bate aqui, ó Isso, aí Isso, tá lá Vou até jogar um pouquinho de xadrez agora Pra dar uma relaxada Can you tell me what to say? I feel like you lost and done with me And so thanks to you I thought that I was losing my head Thanks to you I thought that I had drove you away Thanks to you I never knew we'd be here today But thanks to me I made it I'm living again